Fala aí, meus queridos! Aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite. Mano, é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho, porque é muito importante. E, rapaziada, mano, hoje saiu um novo modo aí no Fortnite, um novo modo muito incrível, muito interessante, que é o modo do Ar Royale. Eu acho que ficou meio estranho esse nome, mas acredite, faz muito sentido, porque basicamente é um Battle Royale em cima dos aviões do Fortnite. Mano, acho que é um dos melhores minigames que eles lançaram. Mano, é muito show, muito da hora. E, mano, eu separei aí quase 30 minutos de gameplay pra vocês de só, mano, coisa da hora desse modo. Então, rapaziada, fica ligado nesse novo modo aí, o Ar Royale, que é muito da hora. E vamos sim, bora! Não, não rolei. Já tem um gold ali, ó. Deixa eu ver se a gente chega, né? A gente tá longe. Pois é. Eu acho que eles nerfaram esse turbo do avião, velho. Eu não consigo atirar se eu não pegar... Ih, toma um HS ali, amigão. Toma um HS, tá triste. Deixa eu pegar aqui o baú. Eu não consigo atirar. Pegaram o baú? Mas acho que eles nerfaram também. Eita! Ah, tá de brincadeira. Eu tenho que tentar no avião, mano. Você se matou, você sim. Ah, mas eu não pulei não. Eu fui chutado do avião. Se matou! Tá lá no pé do vulcão. Deixa aqui. O roxo tem aqui. Vou lá buscar. Só vamos então. Aí vem um cara do nada com arrasante e pega. Ih, consegui arma nova lá. Vambora, vai embora. Cadei. Tentei um tiro no amiguinho ali. Tá triste. Ficou na frente. Morre, meu filho! Mano, o cara é mortal. Capotou. Deixa eu dirigir o poçante aqui. Matei! Nossa, que tiro! Me mataram. Passa na cura. Não tô no avião. Eu não tô no avião. Eu ia passar na cura, mano. Passou na cura? Tô procurando a cura. Me sinto no walking dead ali. Achei. Vai! 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 Show! Coloquei reto aqui e vou atirar, hein. Matei. Nossa, que HS lindo. Tem roxo aqui, ó. Será que eu consigo pegar? Eu acho que consegue. Foco, Joãozinho, que você consegue! Tem um bobão ali? Ah, moleque! Vem! Será que eu tô com ela? Vou ser pioneiro de guerra, rapaz. Vou ser pioneiro de guerra. Vem! Vem! Vem que eu tô bravo! Vem embora! Explodiu! Explodiu os meninos! Ó, tem um curinha ali, ó! Sim, vou tentar pegar! Ei, amigão, você acha só que você tem outra granada? Vai! Não! Isso! Torce por mim, o cara se mata! E a gente perdeu! Não! Eu jurava que eu tava no avião, eu jurava que eu ia dar o sprint pra ele! Você se mutou! Você se matou, seu louco! Foi um acidente! Ah, moleque! Os caras vêm pro abate, mano! Nossa! Mano, minigun! Tomou meu baú! Matei! Boa! Não fui eu que matei, não! Nossa, mano! Eu quase consegui travar eles de pegar o dourado, mano! Me, me, me! Ah, você vai embora! Vou levar o avião dele! Nossa, já foi 9 kills! Quantos kills você tem aí? Tô com 6! Tem um roxinho ali, ó! Mas a gente atacou tudo roxo, então... Não, mas o avião fica roxo, né? Ah... Vai, esses carinha aqui tá triste comigo, cara! E aí... Tô já em bote! Meu Deus! Meu tiro no avião tá pegando lá longe! Meu também! Matou! Ihihihi! Tô na frente, ó! Uh! Douradinho! 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 Não tem um! Aí! Congelou! Ih, rapaz! Agora deu ruim! Fedeu! Quero atirar rainha nos caras, mano! Atençãoavais! Atenção de aviões! Clica aqui embaixo, João! Calma aí que eu tô atirando os malucos aqui ó! Matei! Fih, eu sou brabo com o aviãozinho! Respeita o Joãozinho, meu parceiro, respeita a minha história! Piloto da aeronáutica durante 10 anos! Era sobre o avião! Me faz umansila! Matei aqui já! parceiro estou falando eu sou piloto de aeronáutica acho que alguém veio te ajudar na balinha aqui só falta os mano só falta esses malucos ele só tem mais um avião então cadê ele? já vi me mataram, acho que esse avião vai pro beleléu estão me machucando aqui pilota aí, pilota aí esse avião foi pro beleléu foi muito pro beleléu ah mano beleza, beleza, beleza acho que você vai nascer pilotando não, eu cadê? ele não deve estar com life mano, só se recuperou vou pegar o douradinho aqui, não emburdoa eles pode, pode, já estou vendo os trouxas 200 mano, matei um agora é hora, agora é hora já era, acabou pra eles acabou pra eles tem outro avião? não não, é que o maluco está voando meu parceiro air royale, olha que da hora vamos dançar né air royale mano, que da hora gostei, gostei turarã, turarã, turarã turarã ai não estou chegando ai não estou chegando eu estou me magoando aqui O que você está tirando na pistola? Vou tentar pegar um negócio dourado aqui Eu morri Pilota aí, pilota aí, pilota aí Ele está com o raio dourado? Estou, estou Tenta ir para trás dos caras que eu vou burlar eles agora Não deu Meu Deus do céu Vou tentar pousar aqui em cima do avião dos malucos Vou ser gostante Estou vendo você, vou tentar te buscar Ah, morreu Você pousou no avião deles? Não, ele me matou no ar Olha aqui outro dourado, vai lá Se pegar é God Eu falo vai no dourado, ele foca no roxo É o que eu tentei pegar no ar Se pegar o dourado é God Vai xingar Dourado Dourado ainda Agora é em vantagem Ela tirou 18 de dano Foi Pilota aí Está no piloto automático, relaxa Vou meter a pilota então Para ficar tranquilo Vou meter a pilota então Para ficar tranquilo Mano, avião dos caras ali está triste Morreu, eu acho Que isso Não sei lá O avião está meio louco Amei Amei, está meio estranho esse avião Eita, lança míssel Só bem que agora assim eu estou deserto Aqui ó, tem que por ali Pegaram Amei 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 Veja Amei Amei Ame Amei Ame Eu tô aqui. É, tem certeza que você tá aqui? Já pegaram. Já? Baul lendário vai que nem água. Outro lado. Bora, bora! dirige tranquilo é mais ou menos faz as razões de procura de atraso a mano cair batei nossa na hora H velho procurando item de cura mas não vejo meu Deus mas cadê os itens de cura achei batei um aqui batei um avião recuperou um pouquinho então já ajuda aqui pegarem eu vou ficar revoltado nossa granada aqui não é muito boa não é o comum é o pior né o automático o piloto automático agora a hora da ação e já foi não gosta não gosta que tá na hora de tirar o piloto automático aqui em ela já relaxa o contor me entrou meu Nossa senhora, o negócio aqui tá louco. Preneticão, mano. Ê, ê, fiz a curvit, hein? Nice. Curvit é na árvore. Nunca mais. Ah, eu peguei uma bala sinistra aqui. Usei. Me, 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 me. Matei os dois. Pode destruir o avião, pode destruir o avião. Você não deixou destruir o avião, mano. Oi? Aqueles caras que estavam na nossa frente atirando, eu destruí, eu matei os dois. Só faltou um avião. É por causa do life. Oh, yeah. Boa, bala épico. Eu consigo ir em épico, mas não vejo ninguém pra tentar usar. Mais um, já foi. Ah! Ah, caí. Voltante. Tô pilotante. Tranquilo. Tranquilo. Você é meu, você é meu. Não pode escapar, não. Perseguição até o fim, mano. Não tá tanto. Perseguição até o baú. Boa. Baú roxo no pente. Ah, agora já era pra isso. O baú roxo não perdão, não. Gosto mais do... Gosto mais do que o lendário, meu parceiro. Eita, eita, eita. Tem um lendário e uma cor aqui. Deixa eu tentar pegar. Dá pra fazer um combo louco aqui. Ah, não. Isso é brincadeira. Ah, não. Você vai morrer. Vou te seguir até o fim agora. A lei vai seguir até o fim. Eu morri, 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 morri. Não, tô no avião. Pega ele, pega ele. Vai! Fica vivo. Vai atrás de cura. Deixa que eu fuzilo aqui. Ah, os caras vão pegar a cura de novo, mano. Ah, me mataram de novo, mano. E eu caí também. Mano, mas as miras dos amigos aí, tá como? Meu Deus do céu. Tem um maior dourado aqui. O baldo dourado é uma cura. Resistir. Mas foi bom. Isso aqui é a nossa última chance. A gente tem que vencer agora, hein? Por que última chance? A gente tem mais de um avião. Perdeu duas vezes o avião. Não perdeu, não? Não. Ai, tá bom. Então já foi. Só falta esses caras. Vai lá. Você não perdeu não, meu parceiro. Eu não perdeu não, truta. Tua sinheta. Um negócio louco, velho. E, mano, se você gostou do vídeo, deixa aquele like que foi nóis. Se inscreve se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, hein? Falhou! Tchau, 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 tchau.